Elisete já garantiu o brinquedo da sobrinha Estela, de um ano de idade. Ficou feliz que nem criança com o valor que desembolsou. Eu fiz outra pesquisa pela internet, só que aqui o preço foi bem mais em conta. Fiquei surpresa, cheguei bem na promoção. Ana Gleice comprou presentes para as três sobrinhas. Escolheu um cofrinho e dois joguinhos. Gastou só 30 reais. Mas para conseguir esse precinho camarada, fez muita pesquisa antes. Tem que pesquisar, porque dá para economizar muito. O Procon Goiânia recomenda, tem que pesquisar mesmo. Um levantamento feito pelo órgão nos dias 2 e 3 de outubro, em cinco lojas da capital, apontou variação de até 399,75% nos preços dos brinquedos. Essa pesquisa é feita com o mesmo produto da mesma marca, encontrando aí, trazendo aí para nós essa revelação, chega a ser absurda, né? A bola de futebol foi o brinquedo com a maior variação de preço encontrada pelo Procon. Na loja mais em conta, custava R$ 19,99. Na mais cara, R$ 99,90. Nesta loja, que não fez parte do levantamento, sai por R$ 17,99. Uma prova de que a pesquisa de preço continua sendo a melhor amiga do consumidor. Outros brinquedos avaliados foram o boneco patrulheiro, que apresentou variação de 357%, o patins, com variação de 337% e o skate, com 238% de diferença. A pesquisa do Procon completa, com 26 itens, traz os preços e endereços dos estabelecimentos e está disponível no site da Prefeitura, goiania.gov.br. E vale um alerta importante para o consumidor na hora da compra. Consultar a política de troca de produtos da loja, para não ter dor de cabeça depois. Quando é no site tem sete dias para fazer essa troca, mas quando vai pessoalmente, fisicamente, ali na loja, não existe respaldo para fazer essa troca. A não ser que seja um acordo ali com o proprietário, dono da loja ou com o vendedor.